Nós recebemos as vacinas, parte das vacinas e como quinta, sexta e sábado e domingo foi feriado, nós então optamos por correr o risco de vocês procurarem a vacina em tudo que é lugar hoje e ontem, segunda-feira e não encontrar a vacina. Mas é porque a vacina é um produto que nós temos que ter o máximo de cuidado para que você ao ser vacinado tenha todo o benefício que a vacina com a qualidade devida você pode ter. Então, por exemplo, eu tenho que chegar às 7 horas da manhã na rede frio, retirar o gelo reciclável, colocar para ele perder um pouco a temperatura, porque eu não posso botar com aquela temperatura que ele está lá dentro do freezer junto na caixa térmica ou no isopor. Eu tenho que fazer uma adaptação primeiro, colocar a vacina, fechar e ver se o termômetro que está do lado de fora do isopor da caixa térmica está marcando a temperatura de 8 a 2 graus. Além disso, com a falta de energia que nós temos em Teresina, com as falhas, então nós optamos por não abastecer na semana passada e nós temos 104 lugares diferentes para abastecer de vacina. É impossível você fazer isso num único dia.